Oiê! Seja todos bem-vindos a mais uma aula aqui nas Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, professora e embaixadora das Linhas Corrente, e na aula de hoje você vai aprender a fazer essa linda borboleta em amigurumi. Vou estar utilizando o fio Amigulove das Linhas Corrente na cor verde 186, na cor bege 361 e rosa 025. Um pedacinho na cor preta e um pedacinho na cor branca para os bordados. Estou utilizando também alfinete, agulha tapeçaria, tesoura, agulha para crochê número 2, enchimento, cola de silicone e um olho com trava de segurança número 10. Vou iniciar meu projeto pelo corpo da nossa borboleta fazendo um anel mágico. Após fazer o anel mágico, eu vou subir duas correntinhas e dentro desse anel mágico eu vou colocar seis pontos baixos, tá? Fecho o meu anel mágico, coloco esse fio para trás para poder fazer o acabamento depois. E na segunda carreira eu vou iniciar fazendo um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo pontinho, formando um aumento, tá? E esse é o nosso primeiro ponto da carreira dois. E com o auxílio do marcador eu vou marcar o início da minha carreira. Nessa carreira eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira eu vou ficar com nove pontos baixos. Finalizei minha carreira, tirei o marcador e vou fazer um ponto baixo e vou marcar novamente o início da nossa terceira carreira, tá? Nessa carreira eu vou trabalhar dois pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Ao final da carreira três eu vou ficar com doze pontos baixos. Então, você vai seguir fazendo esse processo até chegar lá no marcador e ele vai começar a curvar a nossa peça. Cheguei aqui no marcador, olha só como ele vai ficar. E agora eu vou fazer o seguinte, antes de continuar pra nossa carreira, eu vou pegar esse fio aqui do anel mágico e vou dar um nozinho de acabamento. Então, eu passo minha agulha aqui por baixo de qualquer pontinho baixo na parte avessa da peça, tá? Puxo a laçadinha, passo por dentro o fio e puxo, tá? E aqui eu vou cortar e ele tá feito o acabamento. Volto a minha peça do lado certo e vou seguir trabalhando normalmente, tá? Então, aqui eu vou tirar o marcador pra iniciar a próxima carreira. Passo o fio na minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador novamente e agora vamos começar a nossa carreira quatro, tá? Então, nessa carreira eu vou trabalhar três pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira eu vou ficar com quinze pontos baixos, tá? Então, você vai repetir esse processo até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no final, vou tirar o marcador novamente e vou passar um pontinho baixo. Coloco o marcador novamente e vou iniciar a nossa carreira cinco. Vou trabalhar quatro pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira eu vou ficar com dezoito pontos baixos. Finalizei minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo pra iniciar a próxima. E na nossa carreira seis eu vou trabalhar cinco pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Essa é a nossa última carreira de aumento. Então, você vai trabalhar cinco pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao final dessa carreira eu vou ficar com vinte e um pontos baixos. Então, é só você repetir esse processo até chegar no marcador. Finalizei minha carreira e olha só como ficou. Agora, eu tiro o marcador. Pra iniciar a próxima, faço um ponto baixo. Coloco o marcador novamente. E agora, da carreira sete até a carreira doze, você vai subir carreirinhas retas de ponto sobre ponto, tá? Sem aumento e sem diminuição. Apenas seis carreirinhas de ponto sobre ponto. Cada carreira vai ficar com vinte e um pontos, tá? Então, você vai só repetir esse processo até completar as seis carreiras. Eu vou fazer a minha e volto mostrando pra vocês, tá? A gente vai começar a subir essa parte do corpinho. Finalizei, olha só como ficou minhas carreiras de ponto sobre ponto. Tiro o meu marcador e vou fazer um ponto baixo pra iniciar a próxima. Coloco o marcador novamente antes do ponto, tá? Sempre antes do ponto. E a nossa carreira treze, eu vou trabalhar cinco pontos baixos e uma diminuição, tá? Vou fazer esse processo por toda a volta. E ao final dessa carreira, eu vou ficar com dezoito pontos baixos. Então, é só repetir esse processo até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador, tiro ele, faço um ponto baixo pra iniciar a próxima, coloco o marcador novamente. E agora, eu vou começar a nossa carreira quatorze. Vou fazer quatro pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? E ao final dessa carreira, eu vou ficar com quinze pontos baixos. Essa é a nossa última carreira do corpinho. Então, a partir de agora, vamos começar a tecer a cabeça. Finalizei aqui, olha só como ficou. Tiro o marcador e vou iniciar a nossa primeira carreira da cabeça. Por ser continuativa, eu vou começar a contar a partir da carreira quinze mesmo, tá? Então, você anota aí na sua receita. Então, na carreira quinze, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Um ponto baixo e um aumento. Então, ao final dessa carreira, eu vou ficar com vinte e três pontos baixos. Finalizei minha carreira, olha só como ficou. Tiro o marcador e vou iniciar a carreira dezesseis fazendo um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E vou fazer dois pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com trinta pontos baixos, tá bom? Então, é só repetir esse processo por toda a volta até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador, eu faço um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, eu vou começar a subir carreiras retas, tá? Então, da carreira dezessete até a carreira vinte e dois, eu vou trabalhar seis carreirinhas retas. Sem aumento, sem diminuição, tá? Por toda a volta, cada carreira vai ter trinta pontos. Então, eu só vou subir aqui a parte da frente da nossa cabecinha. E olha só como vai ficar com todas as carreiras prontas. Agora, eu tiro aqui o meu fio, solto um pouquinho e vou colocar os olhos. Eu tô utilizando o olho número dez, tá? Com trava de segurança e vou colocar o olho nessa posição. Então, você vai começar a contar de cima para baixo. Então, eu vou contar três carreiras e entre a carreira três e quatro, eu vou abrir um pouquinho do espaço pra colocar o primeiro olhinho, tá? Com distância, você vai colocar a partir desse furinho que a gente abriu, eu vou contar cinco pontinhos, tá? E vou colocar os olhos. Coloco um e depois eu coloco o outro. E eles vão ficar assim nessa posição. Agora, é só colocar a trava de segurança, tá? E continuar o nosso trabalho subindo a cabeça. Agora, vamos dar continuidade. Na carreira vinte e três, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e vou fazer quatro pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Você vai repetir esse processo até chegar lá no marcador. E ao final dessa carreira, eu vou ficar com vinte e cinco pontos baixos. Cheguei aqui no marcador, eu tiro ele. Faço um ponto baixo pra iniciar a próxima carreira, coloco o marcador novamente. E agora, na carreira vinte e quatro, eu vou trabalhar três pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com vinte pontos e você vai repetir esse processo até chegar lá no marcador, tá? Então, não tem segredo, é só fazer três pontos baixos e uma diminuição até chegar lá no final. Finalizei minha carreira, tiro o marcador. E agora, eu vou começar a nossa carreira vinte e cinco. Vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com quinze pontos baixos. Então, é só repetir esse processo até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no marcador, eu vou soltar um pouquinho o meu fio e já posso colocar o enchimento, tá? Então, você vai colocar aqui na parte do corpinho e na cabeça. Com o enchimento já colocado, você arruma os olhinhos e vai ficar assim, tá bom? Agora, vamos fazer a nossa carreira vinte e seis com um pouquinho mais de cuidado, porque agora estamos com o enchimento. Então, você vai trabalhar um ponto baixo na carreira vinte e seis e uma diminuição por toda a volta, tá? Primeiro, você faz um ponto baixo, coloca o marcador e aí, vai começar a repetir esse processo por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com dez pontos baixos. Finalizei minha carreira e olha só como ficou. Caso for necessário colocar um pouquinho mais de enchimento, você coloca nessa hora, tá? Porque vamos começar a fazer a carreira vinte e sete diminuição pra depois fechar ela. Então, na carreira vinte e sete, você vai fazer apenas duas diminuição, tá? E depois que você finalizar essas duas diminuição, você vai cortar o seu fio, vai puxar ela dessa forma, tá? E agora, com a agulha de tapeçaria, você vai pegar esse fio, vai passar e vai fazer um anel mágico invertido. Então, você vai fazer o seguinte, para cada alcinha de fora da nossa carreira de diminuição, você vai fazer essa costurinha de alinhavo, pegando apenas as alcinhas de fora, tá? Então, você vai fazer esse processo por toda a volta. E quando chegar na última, você vai puxar apertando bem pra fechar esse anel mágico invertido, tá? No mesmo buraquinho onde você fez, você vai passar a agulha, tá? Dessa forma, arruma a cabeça da borboleta e vai arrematar esse fio, tá? Eu costumo passar por baixo de alguns pontinhos baixos. Então, eu puxo, tá? Depois, eu levo para dentro da cabeça, novamente. Por dentro mesmo, tá? Dessa forma. E agora, é só cortar esse fio. Com a nossa base do corpinho já pronta, eu vou começar a fazer os bordados. Então, eu pego um fio Amigo Love na cor branca e passo na agulha de tapeçaria. E vou fazer uma linha reta aqui pra fazer a linha d'água. Então, eu passo minha agulha de baixo para cima, certo? Abaixo do olho, faço esse movimento. E aqui na parte de cima, bem rento o olhinho, eu passo minha agulha novamente. Levo essa agulha já para o próximo olhinho. Dessa forma, e puxo. Você vai perceber que vai formar esse C aqui na parte do olhinho. E vou repetir o processo do outro lado. Faço esse movimento na agulha na parte de cima do olhinho. Eu passo minha agulha. Você vê a posição que fica mais confortável pra você, tá? E vou levar de encontro ao fio onde eu coloquei minha agulha, tá? De início. Então, eu puxo, vai ficar assim, arrumo bem. Vai ficar assim as duas linhas d'água, tá? E agora, você vai pegar o fio e vai dar dois nozinhos aqui de acabamento, tá bom? Depois que você fez isso, você corta o excesso e já vai esconder esse nozinho que ficou para fora, tá? Então, você pode puxar com agulha de crochê ou com agulha de costura mesmo que você está usando para fazer os bordados. Então, eu levo ele para dentro da cabeça dessa forma. E a linha d'água vai ficar assim. Agora, com o fio preto e a agulha de tapeçaria, você vai fazer o bordado dos cílios. Então, eu passo minha agulha e levo um pontinho pro lado do olho. Olha só. Tem um olhinho e um pontinho do lado. E vou levar para a parte de cima, onde eu fiz o pontinho branco, tá? Coloca aqui na parte de cima. É normal que dê essa travadinha por conta da trava de segurança. E volto em direção ao outro cílios, tá? Dessa forma. E vou traçar mais uma linha reta aqui na parte de cima. Levo minha agulha lá para o outro lado e vou repetir o mesmo processo. Ele vai formar esses dois cílios aqui, tá? Então, eu arrumo e vou repetir o processo no outro olhinho. Aqui na carreira abaixo, com um pontinho de distância do olhinho, faço minha agulha. Levo para cima, uma carreira acima, coloco nessa posição e vou levar meu fio de encontro ao fio, onde eu iniciei passando o fio, tá? Onde eu iniciei o nosso bordado. E os cílios vai ficar assim. Agora, você vai dar um nozinho aqui no fio, do mesmo jeito que você fez no olhinho, tá? Você dá dois nozinhos, vai cortar o excesso e vai esconder esse nozinho para dentro da cabeça. E olha só que gracinha que fica os bordados. Com essa parte já pronta, eu vou começar a fazer as antenas. Faço um nozinho corrediço. E vou subir duas correntinhas. Após subir elas, você vai colocar dentro do anel mágico seis pontos baixos. Fecho o anel mágico. E na segunda carreira, eu vou trabalhar uma carreira de aumento, tá? Então, pra cada pontinho de base, você vai fazer um aumento, tá? Finalizando com doze pontos baixos. Então, pra cada pontinho de base, um aumento. Finalizei minha carreira, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E na carreira três, eu vou fazer uma carreira reta, tá? Sem aumento, sem diminuição. Apenas uma carreira ponto sobre ponto, com doze pontos baixos. Finalizei minha carreira, tiro o marcador. E na carreira quatro, eu vou fazer seis diminuição, tá? Então, você vai fazer seis diminuição em seguida. E ao final dessa carreira, eu vou ficar com seis pontos baixos, tá bom? É só você seguir fazendo as diminuição, até chegar no marcador. Finalizei minha carreira. E agora, você vai subir duas carreirinhas retas, tá? A carreira cinco e a carreira seis, vai ser duas carreirinhas retas de ponto baixo, com seis pontos, tá bom? Depois que você finalizar as duas carreiras, você vai fazer um ponto baixíssimo. E vai cortar o fio, tá bom? Você vai deixar uma sobrinha do fio, para poder fazer a costura. E você vai repetir esse processo por duas anteninhas, tá bom? Lembrando de deixar esse fio longo. Agora, vamos começar a fazer as asas. Então, eu vou começar pela asa maior, que é a nossa asa cor-de-rosa, tá? Inicio com o anel mágico, fazendo duas correntinhas. E dentro do anel mágico, eu vou colocar seis pontos baixos. Fecho meu anel mágico. E a segunda carreira, eu vou começar fazendo um ponto baixo. Mais um ponto baixo no mesmo ponto de base, formando um aumento. Então, a carreira dois, vai ser toda em aumento, tá? Para cada pontinho de base, você vai fazer um aumento, ficando no total de doze pontos baixos. Finalizei minha carreira, tiro o marcador, e vou iniciar nossa carreira três. Vou estar fazendo um ponto baixo, coloco o marcador, e vou fazer um aumento, tá? Então, toda a carreira vai ser trabalhada dessa forma. Um ponto baixo e um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com dezoito pontos. Finalizei minha carreira, tiro o marcador, e agora, da carreira quatro à carreira sete, vou estar fazendo quatro carreirinhas retas, tá? Sem aumento, sem diminuição, apenas ponto sobre ponto. Em cada carreira, vai ter dezoito pontos, tá? E a gente vai começar a subir essa asinha. Então, eu vou fazer a minha e volto com vocês. Finalizei a minha carreira, e olha só como ficou. E agora, eu vou começar a trabalhar a carreira oito. Então, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador, e agora, vou trabalhar dois pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Essa é a nossa primeira carreira de diminuição. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 14 pontos baixos. Cheguei aqui no final, eu vou fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador novamente. E a nossa carreira nove, eu vou trabalhar mais uma vez a sequência de dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Você vai fazer novamente essa mesma sequência. Então, você vai fazer isso por toda a volta, e ao final dessa carreira, você vai ficar com 11 pontos baixos. Você vai fazer até chegar lá no marcador. Finalizei a asa, olha só como ficou. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, e você já pode cortar o fio, tá? Então, você corta e puxa. Aperto bem, e no mesmo ponto que você fez o último ponto baixíssimo, você vai levar essa alcinha para dentro da peça. Aqui, você vai fazer um nozinho, pegando uma alcinha na parte de trás do ponto baixo, tá? Faça uma laçadinha, passa esse fio por dentro, puxo e aperto, tá? E vou cortar o excesso. Coloca essa sobrinha para dentro, e a nossa primeira asinha vai ficar assim. Então, você vai repetir esse processo por mais uma vez, tá? A mesma sequência de pontos. Agora, vamos fazer a asinha menor, tá? Com o fio verde, eu vou fazer o anel mágico, vou subir duas correntinhas. Lembrando que essa correntinha não conta como ponto, é a partir do primeiro ponto baixo que você coloca, que você começa a contar, tá? Então, fiz o anel mágico, vou colocar seis pontos baixos dentro desse anel mágico. Fecho o anel mágico, coloco esse fio para trás, para depois dar o acabamento nele. E na segunda carreira, eu vou trabalhar toda em aumento, tá? Para cada pontinho de base, eu vou fazer um aumento. Então, ao final dela, eu vou ficar com doze pontos. Finalizei minha carreira, e agora, a carreira três até a carreira cinco, eu vou fazer três carreirinhas retas de ponto sobre ponto, tá? Então, você faz um ponto baixo, coloca o marcador para marcar o início da sua sequência de carreira, e vai subir três carreirinhas retas. Cada uma dela vai ter doze pontos. Olha só como vai ficar as carreiras. Tiro o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira. E na nossa carreira seis, eu vou trabalhar com uma sequência de diminuição. Então, você vai fazer dois pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com nove pontos baixos. Finalizei minha carreira, vou fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, e já posso cortar meu fio, deixando um pedacinho maior. Puxo, e vou fazer o mesmo processo da outra asa, tá? Puxo esse fio para dentro, e dou um nozinho de acabamento. Com essa asinha já pronta, você vai precisar fazer mais uma da mesma forma, tá bom? Agora, vamos fazer a parte de dentro da nossa asa. Vou fazer o anel mágico, subi duas correntinhas, e vou colocar dez pontos baixos dentro do anel mágico. E agora, eu vou puxar, prendendo bem, tá? Levo esse fio para a parte de trás, e no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, já posso cortar o meu fio. Puxo ele, e levo para a parte de trás do meu trabalho, tá? Com a agulha mesmo, você leva esse fio para trás. Puxei bem aqui. Agora, com o fio do anel mágico, e com o fio que eu acabei de cortar, eu vou dar dois nozinhos pra firmar o acabamento, tá? Não tem problema ficar esse nozinho, porque vamos esconder ele quando estiver montando. E eu corto o excesso, tá bom? E ele vai ficar assim. Então, você vai precisar fazer também duas partes iguais, tá bom? Mesma quantidade de pontos. Com todas as asas já prontas, você vai fazer o seguinte. Você vai juntar a menor com a maior, dessa forma, tá? E a gente vai começar a unir elas. Então, você vai precisar do fio bege, tá? Então, você dá um nozinho corrediço aqui no início, e você vai começar a prender essa asinha na outra. Então, eu faço o seguinte. Vou passar fechando aqui a asinha com quatro pontos baixos, tá? Então, você vai passando a agulha e vai fechar essa asa, dessa forma. Olha só. Agora, com a parte maior, você vai pegar bem na pontinha aqui, pegando de um lado a outro, fechando também a asa, tá? Dessa forma, e vai começar a fechar subindo cinco pontinhos, tá? Então, você vai fazer quatro pontinhos na asinha menor, fechando ela. E vai fazer cinco pontinhos baixos na asa maior, tá? Feito os cinco pontos aqui na última, e ela vai ficar unida dessa forma. Quatro na menor e cinco na maior, tá? E agora, no último pontinho, faço um ponto baixíssimo e puxo, deixando o fio longo para poder fazer a costura. E olha só como vai ficar a junção das duas asas, tá? Com esse fio menor, você vai esconder ele com a agulha tapeçaria, tá? Então, você pega a agulha, passa o fio, e agora, por baixo desses pontinhos baixos, você vai passar ele. Vou levar pra dentro da nossa asinha. E aqui, puxo bem e já posso cortar. Isso aqui fica um acabamento bem legal, tá? Agora, é só arrumar, e vai ficar assim. Olha só como fica. Esse fio longo vai ser para fazer a costura, tá? Então, você vai precisar fazer isso nas duas asinhas, tá bom? Dessa forma, deixando o fio longo para a costura. Agora, com todas as partes já prontas, a gente vai começar a montar. Então, eu vou começar pelas antenas. Então, eu pego um alfinete e vou centralizar ela onde eu achar melhor, onde eu quero que ela fique, tá? Então, eu pego o alfinete e coloco dessa forma, e vou colocar nessa outro lado também. Centralizo bem, pra ficar certinho, bem retinho, e vou colocar o alfinete. Então, aqui não tem uma regra, tá? Você pode colocar a anteninha dela onde você achar melhor. Se você quer um pouquinho pra trás, você coloca. Se você quer um pouquinho mais aberta, você coloca também, tá? Agora, com essas anteninhas já colocadas, eu vou passar meu fio na agulha de tapeçaria. E agora, é só costurar, tá? Então, pra costurar é bem simples. Você vai pegar um pontinho da antena e um pontinho da cabeça. Lembrando de quando você estiver costurando na parte da cabeça, ou em qualquer parte que tenha enchimento, você não pode passar a agulha por baixo da peça. Você vai pegar apenas as alcinhas de cima do ponto baixo, tá? Então, pra costurar é esse processo. Um pontinho na cabeça, um pontinho na antena, por toda a volta, né? Por toda a circunferência da antena, tá bom? Então, você vai fazer esse processo até chegar lá no final. Caso você prefira, você pode tirar uma anteninha do lugar e vai costurando uma de cada vez, tá? Você costura uma anteninha, dá o acabamento certinho e depois você coloca a outra anteninha e vai costurando, tá bom? Pra finalizar, não tem segredo. Você vai passar a agulha pegando um pontinho. Vou deixar essa alcinha, então, eu passo a agulha por baixo, por dentro dela, aperto bem, prendo bem. Caso seja necessário você dar outro nozinho, você dá, tá bom? E aqui eu vou levar esse fio por dentro da antena, tá? Levei esse fio, puxo e agora é só cortar o excesso. E olha só como vai ficar depois que costura. Olha só que gracinha. Então, aí é só você colocar outra anteninha e fazer a costura, tá bom? Então, eu vou fazer a minha e volto com vocês. E olha só que gracinha que fica ela com as anteninhas já localizadas. Agora, eu vou começar a montar a costura da asa. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar ela nessa posição, tá? A asinha maior pra cima. Coloca um alfinete pra firmar bem. Uma em cada lado. E agora, eu vou pegar minha agulha de tapeçaria e vou passar esse fio maior aqui que deixamos para fazer a costura, tá? E pra fazer essa costura, não tem segredo. Você vai fazer do mesmo jeito da anteninha, tá? Um pontinho do corpo, tá? Veja uma posição que seja confortável pra você. E um pontinho aqui da asa, tá? Dessa forma. Então, eu pego um pontinho aqui, ó, do corpo e um pontinho da asa, fazendo uma costura mesmo de alinhavo, tá? Não tem segredo. E vai fazer essa costura até chegar lá embaixo. Cheguei aqui no meu último ponto. Então, eu arrumo bem, puxo o meu fio e vou deixar essa alcinha e passo a agulha por dentro, tá? E aperto bem, dessa forma. Passo a agulha novamente, deixo a alcinha e passo a agulha por dentro pra dar esse nozinho e firmar a nossa costura. Agora, é só levar esse fio para dentro do corpinho da nossa borboleta. Puxo, tá? Vai ficar assim a costura. E aqui é só cortar, tá bom? Tira os alfinetes e olha só como vai ficar a parte da costura. Então, você vai fazer esse processo do outro lado, tá bom? Mesma coisa. Centralizo ela certinho e vai repetir a costura. E olha só como fica linda essa costura, essa forma de unir as asinhas da nossa borboleta. Agora, você vai pegar esses dois, duas bolinhas que a gente fez, tá? E vai pegar a cola de silicone. Você pode utilizar outra cola caso você prefira, tá bom? Você pode usar cola quente, pode usar cola pega-milk, dá super certo também, tá? Você vai passar a cola e vai colocar essa bolinha bem aqui no centro da nossa asinha na cor rosa, né? A asinha maior, tá? Coloco, aperto e vou fazer esse mesmo processo na outra asinha também. Então, eu passo cola e vou colocar aqui, aqui, bem no centro da nossa asa, tá bom? E agora, é só esperar secar. Depois de seca, nossa borboletinha está pronta. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, deixa seu comentário, seu like e não esquece de se inscrever no canal Linhas Corrente. Quando fizer sua peça, marca o perfil Ana Raquel Crochê Linhas Corrente, que eu quero ver muito a borboletinha espalhada por aí. Um cheiro bem grande e até...